Sejam bem vindos Mais de uma dezena de pessoas entraram em contato com o nosso canal dizendo que financeiras ou bancos fizeram empréstimos consignados sem a sua autorização Vejam que estão aproveitando esta margem dos 5% e fazendo empréstimos consignados sem a autorização da pessoa Isto é proibido Então veja o que você pode fazer se notar que foi feito empréstimo consignado sem a sua permissão Nenhum banco ou financeira ou correspondente bancário pode fazer um empréstimo sem a sua autorização expressa Você entra em contato com a financeira ou banco Diz que não pediu este empréstimo Anota o número de protocolo Se possível você também grava esta conversa E o banco ou financeira tem 5 dias para lhe dar uma resposta Passado este período e o banco não deu nenhuma explicação sobre isso Você pode entrar na justiça contra o banco pedindo danos morais Então como vocês puderam ver é proibido que se faça qualquer empréstimo Ou que se tire qualquer valor da sua conta sem a sua permissão Nesses últimos dias mais de 40 pessoas entraram em contato com o nosso canal Dizendo que mesmo sem pedir fizeram empréstimos consignados Isso já aconteceu comigo mesmo Eu até fiz um vídeo falando sobre isso Por duas vezes fizeram um empréstimo sem que eu pedisse Eu entrei na justiça e ganhei danos morais Também não é este dinheiro todo que se pensa Na época se não me engano eu recebi 2.500 reais Então como vocês podem ver é proibido que o banco ou financeira faça qualquer empréstimo Sem a sua autorização Você pode todos os meses acompanhar o seu benefício pelo meu INSS É só pegar o extrato de pagamentos E nesse extrato você vê todos os descontos Ou se alguém colocou algum valor na sua conta Este acompanhamento deve ser feito todos os meses Se puder abra uma pasta no computador E coloque mensalmente este extrato É um acompanhamento feito que vai facilitar e muito Para que você saiba se todos os descontos estão corretos Se o que você pagou naquele cartão de crédito está correto Se ninguém tirou valores da sua conta sem a sua permissão Ou colocou valores na sua conta sem permissão Entrando em meu INSS Você pode conseguir o extrato de pagamento É bastante simples e você pode arquivar em uma pasta E fazer o acompanhamento mensalmente Então pessoal, isso está acontecendo em todo o país Vejam que mais de 40 amigos Entraram em contato com o nosso canal Dizendo que mesmo sem pedir Fizeram o empréstimo consignado no nome dessas pessoas Então ligue para o banco Existe um 0800 Que é o atendimento do banco Diga que não solicitou este empréstimo Peça para que eles retornem esses valores Não gaste esse dinheiro que foi colocado na sua conta E aguarde 5 dias Se durante este período A instituição financeira não resolver o seu problema Você pode entrar na justiça contra ela Por isso dizemos que é bom Anotar o número de protocolo E se possível Também gravar a conversa que você vai ter Com a instituição financeira Primeiro Você entra em contato com o banco Diz que não pediu o empréstimo Se num prazo de 5 dias Não for resolvido Aí você pode procurar a justiça E pedir até danos morais Neste caso O juiz vai estipular o valor Porque não é um valor fixo Para este tipo de dano Então aí está pessoal Faça um levantamento mensalmente Para não ter problemas Se você notar que fizeram um empréstimo Que você não pediu De imediato já Entre em contato com a instituição financeira E peça para que eles Desfaçam este empréstimo E mesmo aquelas pessoas Que pediram Que oficializaram o empréstimo E se arrependeram Tem um prazo de 7 dias Para desistir Deste empréstimo Um exemplo O cidadão fez um empréstimo E depois se arrependeu Já passaram-se 5 dias Ele pode ainda Ligar para a instituição financeira E pedir que desfaça este contrato A lei permite Então aí está Isso está acontecendo Em todo o país Então não perca tempo Se você notar Que entrou dinheiro em sua conta Primeiro procura saber A origem desses valores Depois pode entrar em contato Com a instituição financeira E dizer que não pediu Este empréstimo Hoje é domingo Dia 11 de outubro de 2020 Muito obrigado a todos Tchau